Fala Fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo de God of War aqui no canal. Desculpem a ausência, correria demais, mas voltamos e estamos aí na ativa. No vídeo de hoje vamos enfrentar mais uma Valkyria, vou mostrar para vocês como foi o meu perrengue para enfrentar esse bicho. Sem brincadeira, essa Valkyria foi, de todas elas até o momento, a que eu mais penei. Eu passei, cara, sem brincadeira, eu acho que eu morri para ela mais de 100 vezes. Eu fiquei uma semana para conseguir matar esse trem, mas uma hora a gente consegue. Como eu falei no último vídeo das Valkyrias, se você continuar sempre treinando, lutando, apanhando, morrendo contra uma Valkyria específica, uma hora você consegue pegar o esquema de cada uma delas. Mas essa daqui não foi nem no esquema mesmo, acabei matando no susto. E vamos lá ver. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento dos jogateiros. E se você não conhece o meu canal, seja muito bem-vindo. Vá lá, dá uma espiada se gostar, se inscreva, marque o sininho para receber as notificações e vem comigo. Bom, como sempre, matar Valkyria é negócio para macho. Aqui tem coragem, não é não? Mano, essa deu trabalho. É a Valkyria... Gainful, sei lá, enfim. Mas vocês vão ver aí qual foi o meu perrengue, cara. Ó, quando ela lança esses disquinhos duplos, pode defender. O segredo, acho que de todas as Valkyrias, galera, é o seguinte. Mostrou círculo amarelo nelas, beleza, tem defesa. Mostrou círculo vermelho assim, ó, que nem vocês acabaram de ver. Esquece, cara, então corre ou taca o machado nelas. Enfim, vocês viram no último vídeo como é que era o esquema, né? Então vamos lá, ó. Bateu o bagulho vermelho nelas, esquivou. Centro zarrafo. Pulou. Dois disquinhos, dá para defender. Vermelho vazou. Pulou, vermelho. Mano, não dá. Esse aqui você tem que estar longe, né, quando ela pula e fica no vermelho. Essa Valkyria em questão, você tem que estar muito longe para não te pegar, né, esse efeito de cegueira. Olha lá, dois disquinhos, tá tranquilo. Não esquiva, defenda. Ó, isso não tem defesa também. Ó, vermelho, esquivou. Vermelho, esquivou. Senta a fúria no bicho. Vermelho vazou. Dois disquinhos, defendeu. Vermelho vazou. Senta ali, ô cravo. Mas tipo assim, galera, vocês estão vendo agora, tipo, ah, Kalil, beleza, é facinho, mano, na boa. Até eu pegar o jeito, com essa daqui eu sofri demais, mano. Sem brincadeira, foram mais de cem derrotas. Eu tenho certeza que foram mais de cem derrotas. Ó, tá quase no fim. Ela já tá cabreira, olha os olhos acesos, tá ligado? Deixa vir. Dois disquinhos, defendeu. Isso não tem defesa, então tem que esquivar. Ela já tá sentindo o drama, ó. Caramba, nem deu tempo essa. Pra usar o tempo aí pra dar uma pelada, né? Ó, nem pegou, cara. Eu tô doente pra enfrentar a Rainha das Valkyrias, velho, na boa. Na hora que eu pegar esse bicho, o negócio vai ser louco. Eu vi um cara que matou a Rainha das Valkyrias no Very, Very Hard. É, e sem tomar dano. Mano, esse cara é um mito. Quem sabe a gente consegue mitar também, né? Depois de muito tempo, sei lá. Não custa nada tentar. Mais um pouquinho e ela já era. Opa. Já era, R3. E a Valkyria Genthro, 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 nunca sei, mano, falar esse nome desse bicho. Foi pra conta. Liberdade! Que dia mais jubiloso! Ui, essa é mais escandalosa que a outra. Diga-nos, Milady, por que estava com essa forma física? Por que atacou? Eu não sei. A alma de uma Valkyria não se mantém pura em um corpo físico. Pertencemos ao mundo espiritual. É pra lá que eu vou. Adeus! Eu acho melhor não especular. Você sabe de algo. Eu sou o Mimea, o mais inteligente do mundo. Sei de muitas coisas. Cabeça. Ah, Sigrun. A rainha das Valkyrias. Ela teria esse poder. A última vez que a vi, também estava corpórea. Ela veio me visitar muito tempo depois que Odin me prendeu. Bom, temos um passado, por assim dizer. Passado, Robote? Ah, rapaz. Tá me deixando vermelho? Acho. Eu ainda fico. Primeiro caçamos essas criaturas. Agora, a sua antiga amante. Não precisamos dessa distração. Não é só uma distração. Pai, são Valkyrias. São elas que impedem os mortos de invadirem Midgard. Então não fazem o trabalho direito. Não é culpa delas, cara. Foram transformadas. Afastadas do seu dever. Foi a rainha? Não tenho certeza, rapaz. É melhor perguntar mais. Se não se importar e com a distração, claro. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. É um vídeo rapidinho. Só para mostrar mesmo como que eu matei essa tinhosa. Beleza? Pessoal, não se esqueçam de sentar o dedo no like. Beleza? Isso ajuda muito o canal a crescer. E eu agradeço de verdade. Beleza? Então, um forte abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!